Oi, meu nome é Ivani, eu sou de Americana e eu vim aqui para Piracicaba para fazer o Dime para Todos. E eu convido a quem estiver ouvindo, quem puder escutar isso, que venha fazer o curso, porque é uma vivência única, inexplicável, é um verdadeiro contato com a nossa luz interna. E tendo esse contato, nós vamos levar isso para o nosso dia a dia e consequentemente melhorar o mundo lá fora. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus, ao Padrinho de Deon e à Madrinha Genesilda e aos Padrinhos aqui do Instituto e a todos os irmãos.